O Coritiba que está se reestruturando no departamento de futebol com a chegada da SAF, tem muitas mudanças e a TT Mota tem mais informações do Coxa aqui no Bate Pronto. Vamos lá, TT! Tô de volta, Linhares Júnior. Ontem a gente acompanhou a entrevista coletiva do CEO, Carlos Amodeu, da SAF, né? Ele que já vinha ocupando um cargo similar e agora com a chegada, né? Falta, claro, ainda a homologação para que a SAF seja oficializada no Coritiba, mas ele deu uma entrevista coletiva. Ontem a gente trouxe aqui no Bate Pronto Coritiba até um bate-papo com ele ao vivo. Ele falou do perfil dos reforços que o Coritiba vai buscar na janela do dia 3 de julho, especialmente no mercado estrangeiro, no exterior, né? E não dando prioridade para os jogadores que atuam aqui. A gente trouxe também várias informações dele ontem falando que existe a possibilidade de algum jogador do atual elenco ser procurado pelo mercado e o Coritiba acabar liberando, é claro, se a oferta foi boa. Só que hoje a gente vai trazer outras partes da entrevista coletiva do CEO do Coritiba para falar da reestruturação do departamento de futebol. Como que vai ficar? Porque muitas mudanças internas estão acontecendo no departamento de futebol do Coritiba. O Amodeu explicou essa reestruturação do departamento de futebol. Vamos ouvi-lo. Nós vamos ter a figura do Arthur como o head de futebol, responsável por toda a estratégia de futebol do clube, desde as categorias inferiores até o futebol profissional, criando uma identidade, uma filosofia, uma política de futebol. E, vinculados ao Arthur, nós teremos quatro grandes áreas de atuação. Uma gerência de futebol profissional, vinculada às atividades da gestão do departamento de futebol profissional. Uma gerência para as nossas categorias de base e formação. Uma gerência de scouting. E uma gerência de saúde e performance que vai englobar as áreas de medicina, nutrição, fisiologia e fisioterapia. Lembrando que, na última segunda-feira, dois profissionais do Coritiba foram desligados. O gerente de preparação esportiva, o Paulo Tomás de Aquino, e também o gerente de formação e desenvolvimento, o Rodrigo Pinhataro. Aí, o senhor do Coritiba até explicou essas mudanças na parte fisiológica, no departamento da preparação física, que, inclusive, hoje pela manhã, no bate-papo lá entre os torcedores e o técnico Antônio Carlos Zago, o Zago criticou o trabalho da preparação física que estava sendo feito. Também tem mudança no departamento de nutrição. E aí, o senhor do Coritiba, o Carlos Amodeu, explicou que o trabalho da SAF a médio e longo prazo vai ser baseado em quatro pilares. E ele explica com detalhes quais vão ser esses quatro pilares que vão nortear o trabalho daqui pra frente. Primeiro, é o protagonismo desportivo de futebol profissional. Hoje, o Coritiba é o 23º clube no ranking da CBF. E nós pretendemos, primeiro, desenvolver uma política de futebol e uma metodologia de futebol pra que, nos próximos cinco anos, nós possamos elevar o clube ao top ten do futebol brasileiro e que nós possamos consolidar o Coritiba como um dos principais dez clubes do futebol brasileiro do ponto de vista desportivo. Pra isso, a gente precisa ter um segundo pilar importante, que é um processo muito forte de categoria de base. A gente precisa ter uma excelência na captação de atletas, na formação de atletas, na promoção de atletas pro nosso futebol profissional. Então, a gente vai olhar pra categoria de base de uma forma muito importante e a gente quer, de novo, ao longo de cinco anos, chegar lá como um dos cinco clubes que melhor capta, forma e promove atletas no futebol brasileiro. Terceiro pilar importante, pilar de gestão e de governança. Nós queremos ser um clube transparente, como você disse na pergunta anterior. Nós queremos nos comunicar com os nossos torcedores de forma permanente e transparente. Queremos nos comunicar com o mercado de forma transparente e permanente. E, por fim, o quarto pilar é um pilar de inovação e engajamento dos torcedores. Quando eu falo em inovação, não estou falando só de inovação mercadológica. Inovação de mercado, inovação de marketing, essas questões. Estou falando em inovação para o futebol. O Amodeu também, ontem, na entrevista coletiva, ressaltou a importância, pediu o apoio do torcedor Coxa Branca a partir do próximo sábado. Não que a torcida não venha apoiando, muito pelo contrário. Ele ressaltou, inclusive, que o clube, na situação que está, vem tendo no Couto Pereira sempre mais de 20 mil torcedores e enalteceu, inclusive, essa presença, esse apoio do torcedor Coxa Branca. Quando ele foi perguntado sobre quais seriam as competências dele, quer dizer, ele vai ser uma ponte entre o dia a dia do clube e a SAF. Ele vai responder para a SAF tudo o que acontece no dia a dia do Coritiba. E ele explicou em detalhes como que vai ser esse processo de dar, entre aspas, os resultados, passar para a SAF resultados, satisfações de tudo o que acontece no dia a dia do Coritiba. Nós teremos um limite de competência, teremos alçadas especificamente definidas. Dentro desse limite de competência e dessas alçadas, nós vamos ter a liberdade de trabalhar no cotidiano aqui. E sempre que a gente for superar esses limites de competência e essas alçadas, nós vamos buscar a salvaguarda e a aprovação do Conselho de Administração. E no que se refere à gerência de futebol, propriamente dito, nós devemos sim trazer um profissional de mercado, mas estamos com muita tranquilidade para fazer a escolha e a seleção entre vários diferentes profissionais, daquele profissional que melhor se encaixa no projeto que a gente tem de médio e de longo prazo. Está aí o senhor do Coritiba, Carlos Amodeu, explicando como vai funcionar toda a estrutura do departamento de futebol daqui para frente. E na última fala, ele ressaltou que o clube busca no mercado um gerente de futebol, ele até citou que vai ser similar ao trabalho que era desempenhado pelo Lucas Drubbsky. Então o Coritiba vai procurar com calma essa pessoa, esse gerente de futebol, que esse cargo ainda está vago no Coritiba. E agora eu pergunto aí para o Linhares, para a Jana, para o Alê, para falar um pouquinho, Jana, dessa reestruturação do clube. Ao que parece, ao que o Amodeu disse na entrevista coletiva ontem, eles pegaram o tabuleiro como se fosse um jogo, né? E vamos colocar cada um no seu quadrado e vamos organizar todos os departamentos do clube com a chegada da SAP. É verdade, né? É uma reformulação, é um novo momento, é uma arrumação da casa, né? Muita gente deixando o Coritiba também, a gente vem acompanhando aí durante a semana, é todo um processo. A gente sabe que vai levar um tempo, né? Para organizar cada um no seu lugar e justamente fazer esse novo sistema funcionar, né? Porque o Coritiba tem mais de 100 anos de história e sempre funcionou de uma maneira e agora, claro, vai precisar de um tempo para se ajustar, né? Para fazer com que essas informações do clube e essa conexão com a SAP aconteça de maneira normal, né? Natural, enfim. E, claro, isso traga benefícios para o clube de maneira estrutural e principalmente também no futebol, como é a grande expectativa do torcedor. Acho que existe uma ansiedade muito grande por parte da torcida, acho que principalmente pelo momento que o Coritiba vive, né? O Coritiba precisando se recuperar e aí, claro, chegam pessoas novas, o torcedor espera também por reforços, alguns nomes estão sendo já ventilados aí, né? Nessa janela de transferências e uma pressão muito grande em cima do time, né? Como a gente acompanhou hoje, né? Que teve ali a manifestação da torcida, né? Pedindo por resultados, enfim, né? Declarando, claro, apoio ao time, mas ao mesmo tempo também mostrando a sua insatisfação pela campanha que o Coritiba vem fazendo nessa temporada. E eu acredito que a paciência, né? Como o Zago diz sempre a cada coletiva, ela vai se esgotando, né? Porque até quando, né? Independentemente de evolução ou de o time começar a se encaixar nesse esquema, né? Que ele insiste, certamente vai manter na próxima rodada um jogo importantíssimo contra o Santos em que o torcedor não consegue ver outro resultado que não seja vitória, porque senão essa pressão, ela vai, é uma panela de pressão que vai certamente estourar, né? E ele vai usar provavelmente zagueiros que não vêm atuando pelo Coritiba. O João Pedroso que nem jogou pelo profissional, estava em outro momento, né? Com a seleção. O Vilar que jogou um jogo ali na fogueira quando chegou o novo treinador, entrou num esquema completamente novo, né? Então, eu não sei de que forma, né? A SAF ou enfim, essas pessoas que estão entrando agora no Coritiba podem, neste momento, trazer um retorno positivo nesse sentido, né? De trazer também, né? Essa avaliação em relação ao futebol, essas cobranças internas que existem para que o Coritiba consiga resultados e qual será o caminho para isso, né? Porque diante do elenco que o Coritiba tem, a gente não consegue vislumbrar ou ver uma perspectiva diante das atuações que o time vem demonstrando. E eu acho que isso que é mais urgente no momento, né, Elinha? É, e me chamou a atenção aqui nessa última fala do Amodeu, o TT, que ele falou que a SAF vai procurar um profissional de futebol, né? Um gerente de futebol. Alguém, acho que, porque me parece que eles estão entrando nesse momento para organizar os departamentos administrativos. Mas precisa dessa figura do cara que vai administrar e organizar o departamento de futebol, né? Alguém que possa ser o elo entre a comissão técnica e a SAF, alguém que converse na mesma língua, né, TT? Exatamente. Gente, a reformulação, a reestruturação do Coritiba vai acontecer em todos os departamentos, como ele falou. Departamento de Fisiologia, Nutrição, etc. E ele disse que com a saída dos dois profissionais na última segunda-feira e até com a saída do Lucas Drubbski, ficou essa vaga, essa lacuna aí na gerência de futebol do Coritiba. O clube vai procurar no mercado, mas ele disse que não tem pressa. Esse profissional vai ser procurado com muita calma e muita cautela. E ainda falando dentro desses departamentos que estão sendo reorganizados, a gente até perguntou sobre se viria alguém para esse cargo específico de gerente de preparação esportiva e alguém para o lugar do Paulo Tomás de Aquino e o gerente de formação e desenvolvimento para o lugar do Rodrigo Pinhataro. Ele disse que não, que os departamentos estão sendo reorganizados. E aí sim que ele falou que a única figura que vai ser contratada daqui para frente para fechar, digamos assim, o quebra-cabeça por lá é o gerente de futebol que o Coritiba vai procurar com calma. Quero fazer aqui um registro no quadro aniversariantes do dia, né? Não posso perder a chance. Hoje é aniversário do técnico Cuca, completando 60 anos. Então nossos parabéns ao técnico Cuca. E é aniversário também do goleiro Cássio, do Corinthians, completando 36 anos. E o torcedor Coxa Branca sabe que aqui no Bate Pronto Curitiba esta semana está valendo, é claro, um par de ingressos para acompanhar o jogo de sábado no camarote da RIC. Mas sabe o que vai ter sábado também, torcedor Coxa Branca, lá no Couto Pereira? A Piruinha da Pan. É, isso mesmo. A partir das duas horas da tarde, a Piruinha da Pan e toda a equipe de promo do Grupo RIC, da Jovem Pan News, estarão lá no Couto Pereira, no estacionamento ali perto da estátua do Krieger, com muita distribuição de prêmios, toda a equipe de promo por lá, eu estarei lá. Então das duas às quatro da tarde, a gente espera vocês, é claro, antes do jogo, lá na Piruinha da Pan, dá uma passada lá e retira também os brindes do RIC Sport Club. É legal essa campanha aí da Piruinha, muito legal aí no fim de semana, né? Tem o camarote da RIC aí, dois torcedores vão poder acompanhar o jogo lá, receber brindes especiais do RIC Sport Club. Não, eu queria aproveitar também, porque já estamos falando de aniversário, mandar um abraço para o Renan Machado, eu fui padrinho de casamento dele, é um grandissíssimo amigo meu, está de aniversário hoje, então um beijo, meu querido. Muito sucesso, muita saúde para você. E foi o cara responsável por me fazer perder o único jogo do Atlético no ano. Foi o casamento dele que eu perdi aquele galho e Atlético pelo Brasileiro. Então, o Renan Machado é o culpado, está aqui registrado no ar. Um grande abraço, feliz aniversário, meu querido. Valeu, então. TT volta daqui a pouquinho com os destaques finais do Coritiba, aqui no Bate Pronto. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Agora, Jana, antes da gente ir para o intervalo, bem rapidinho, né? Eu acho que não dá para ficar esperando muito para trazer esse elo, né? Esse cara do futebol para fazer essa conexão entre a SAF e lá os departamentos onde a bola rola, que é o que interessa para o torcedor, né? Acho que eu entendo, de certa forma, essa reformulação que a SAF está fazendo, né? Com a saída de alguns profissionais do Coritiba. Porque, por mais que, claro, todos os profissionais que estavam lá no Coritiba até esse momento são certamente competentes, são grandes profissionais, têm a sua história, deixaram a sua contribuição com o clube. Mas a gente entende que, claro, quando você fica muito tempo numa empresa, né? Trabalhando para um clube, às vezes você tem alguns vícios, tem algumas... Você estava trabalhando dentro de um outro sistema. E agora, logicamente, com toda essa reformulação, o Coritiba vai buscar uma nova metodologia, vai trazer profissionais que comecem um trabalho do zero. Então, é compreensível. Mas eu acho que esse gerente de futebol é fundamental, né? Principalmente para poder trazer esse olhar mais refinado, né? De um especialista mesmo que entenda do que o time precisa nesse momento. Então, acho que esse é um cargo que, claro, não deve se contratar qualquer um que tiver disponível, né? Que esteja ali mais rápido para que se feche logo a contratação. Mas eu acho que é uma contratação importantíssima para o Coritiba nesse momento, né? A gente já está quase aí na metade do ano, né? Então, é importante para que o Coritiba possa reencontrar aí os rumos, né? Dos bons resultados, tendo certamente uma contribuição de um profissional a essa altura. É, e até acho que isso seria importante porque o Coritiba está prometendo aí contratações para o mês de julho, quando vai reabrir a janela. E é importante que esse cargo, né, seja ocupado por alguém que possa trabalhar também nessa direção. Exatamente, que possa contribuir, que possa agregar com o seu conhecimento de futebol, né? Tem o, é, um volante argentino, né? O Santiago Reze, de 21 anos, do Huracan, que é um jogador que vem sendo sondado aí. Seria uma das contratações padrão SAF. Vamos acompanhar para a gente ver o que se desenrola aí nessa nova janela. 1h45, intervalo em nome do consórcio...